Fala galera! Beleza? Jornada, seja bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um vídeozinho aqui de RTS Car Park. É um jogo aqui muito top, que a gente tem que compre as missões, que é passar com o carro e fazer as coisas bem curtas e sem bater neles. Então, antes do vídeo conversar, vamos metendo o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação, tá? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e também passe no meu canal secundário. Fiz outro canal aí, eu vou deixar o link do meu canal secundário aí na descrição, então passe no like, se inscreva lá e veja todos os vídeos. E bora pro vídeo! Então, galera, eu já estou aqui no começo do jogo aqui, né? E bora aqui apertar em jogar, e bora apertar em primeiro, galera. Como você já pode ver, eu já dei uma grande jogada, jogando uma jogada aí, já jogando algumas partidas, só pra prender mesmo, então bora continuar aqui, né? Aqui ó, voltou com o nosso carro aqui, que que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma ré aqui, entrar ali e voar. Tá bom, acho que vai ser difícil, vai ser difícil, né? Bora aqui... Vou dar uma ré aqui, engatar a ré. Eita freia! Chega pra cá... Chega pra cá... Tá difícil, hein, tá? A gente vai descarremou muito, galera. Vocês não sabem o quanto. Olha isso, olha isso. E a gente perdi lá, e perdi, pode não, pode não. Bati de novo. Tá foda, a gente viu aqui. Olha isso, pegando. Ah não, bata de novo. Senão tem que dar um cheio aqui. Tá foda. Deixa eu colocar na câmera de cima. Eita. Bati de novo, galera. Eu mudo do seu carro. Acho que sim, dá pra ser que essa é a primeira missão, né? Vale. Pra caçar. Deixa eu ter que fazer um negócio aqui, que... Se eu ir de a ré. Liga a ré aqui, né? Bati. A minha missão agora vai ser de a ré. Tô tentando entrar esse aqui. Não faz da mesma coisa, eu saio, tô saindo, gente. Cuidado pra cá, pra frente. Bezinha. Bora de novo aí. Vem devagarzinho. É, acho que eu consegui sair agora. Deixa eu ir em buscava. Tem que ir em outra agora. Com bastante cuidado. Ah, é, eu consegui ir. E bora pra próxima aqui, né? Esse aqui eu tenho que dar uma volta ali pra lá. Essa aqui eu acho que não vai ser tão difícil assim. É. Não adianta eu falar, né? Bola de pataí e pente. Bola da rézinha aqui, ainda tá. Ah, meu Deus do céu. Apertei. Bora, bora de pataí e pente. Bola. Voltei aqui pra pataí e pente de novo. Botei aqui. E bora continuar aqui, galera. Não tem que não tá tão difícil assim, não. Mário que eu pentei. Pô, eu apertei pra virar, acho que... Sei lá, não pegou não. Olha, riscando tudo. Ai, 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 ai. Ai, não. Eu só... Eu sei lá, acho que eu não tô acostumado ainda. Bora engatar a ré aqui. Meu Deus do céu, tem que burro. Raspando tudo. Aqui não vai dar. Bora dar a ré. Aí, galera, consegui. Bora pra próxima aqui, né? Já tô na próxima aqui. Essa daqui. Vou dar até o 4x4 aqui, né? Acho que essa daqui vai ter que ir por cima. Eita, eu não consegui. De novo, não consegui. Bora aí, né? Agora eu não consegui. Agora eu consigo. Ah, não. Bora aí. Ah, nem. Que cone filho da mãe. Tá difícil, né? Mas isso aqui eu consigo. Eu não consigo. Dois carros descem de volta. Acelera. Aí, ó. Consegui passar o outro. E bora pra mais uma aqui. Vixe Maria. Olha aí, ó. Tá. Esse aqui não vai ser tão difícil, não. Ah, do que eu estava pensando, né? Ah, bati. Mas isso aqui eu acho que é de boa. É de boa. Que nós vem aqui, ó. Pra dar resinha. Por. Um gato aqui. Pra pra frente, né? Primeira. Depois dá pra te dar resina aqui, né? E por lá pra frente. Eu não consegui passar. Eu não consegui passar o teste do... Do escarro é bom aqui pra passar aqui. Tá. O teste da suspensão. Aqui eu vou mudar a resinha aqui, né? Basica, do Basca. Vou mostrar aqui. Vamos dar outra resinha. Ai, bati. Ô meu Deus. Vamos aqui, vamos aqui. Ô, bati de novo. Esse daí. De novo. Tô conseguindo sair dentro do lugar. Tá. Tá difícil, galera. Tá achando que é fácil? Ah, não. Ô, pô, ainda. Agora eu vou arrancar um fiozinho. Vai ser um fio que eu vou arrancar agora. Ó o topo. Ó moz, ó. Essa parte é um fiozinho estranha. Não faço o quê? Agora é só bater na seguida se eu conseguir para você daqui. De novo não, de novo não. A caixa. Não, meu Deus, peraí mesmo. Agora eu terminou, agora eu não consegui. Se eu não conseguir agora eu decido. Se não conseguir agora eu fai a minha vida. Eu consegui finalizar essa pista inteira, galera. Não, pista inteira não. Ok, do 1 eu consegui até o 7, galera. Tipo, eu comecei acho que foi no 3, né? E fomos até o 7, galera. Muito pra vocês, galera. Esse vídeo que eu fiz pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. E se vocês quiserem, galera, talvez eu possa trazer tipo um vídeo de 20 minutos. Só nesse jogo aqui, que acho que vai demorar demais. E só esses vídeos de 10 minutos não vai dar certo. Então, eu não tenho que estar fazendo os vídeos de 20 minutos, galera. Nem que demora pra realizar, mas não vai postar esse vídeo aqui. Eu tenho certeza. Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui. Deixa eu dar um like. Se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação no próximo dia. Ou quase clique no canal. Passa no meu Facebook. No meu Instagram. E forçada essa lá. E muito obrigada por assistir o vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.